Um homem de 55 anos foi preso em uma operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil. Foi hoje de manhã aqui em Londrina. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão que havia sido expedido pela Justiça, um homem foi preso em flagrante no Jardim Aurora, na Zona Oeste de Londrina. Durante as buscas, os policiais apreenderam diversas mídias e um celular. O homem de 55 anos, trabalhador da construção civil, que não possui antecedentes criminais, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal. Ele foi ouvido e ficará à disposição da Justiça. Adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Além disso, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos, a punição é de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa.